Pai, oi filha, vamos buscar bezerra? Verdade filha, tá na hora já de prender a bezerra. Tá. Vamos lá, que a batinha deve tá lá pro outro lado da serra. Deve tá mesmo né, porque não dá pra ver ela de lá. Já tá bem de tarde filha. Já. Olha o gado ali filha, tava lá olhando o gado lá. Eles desceram comer um salzinho lá. É, a maioria tá pra cá né. É, eles tão ali. Daí tem um boi ali ó, pra lá. Os outros já voltaram pra serra. Vamos lá então filha, buscar bezerra? Vamos. Senão vai ficar muito tarde. Vai ficar muito tarde. Aproveitar, aproveitar que tá. Tá meio solzinho né. É, o sol já tá, já se escondeu já. Não dá nem pra ver a resta mais do sol. Mas vamos subir lá. Lá em cima dá pra gente fazer umas imagens filha, do alto da montanha né. Verdade. Mostrando aqui pra baixo o vale. Fica muito legal. Vai ficar bem bacana. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá gente, vamos com a gente lá buscar a bezerra. Acompanha nosso vídeo aí, nossa aventura aqui subindo a serra, pra buscar a bezerra. Lá em cima a gente vai mostrar o vale aqui. Vamos mostrar as montanhas como que é, beleza? Acompanha o vídeo até o final aí. E não se esquece de deixar o like aí que é muito importante pra nós. Mas hoje a aventura aqui vai ser com a minha filha buscando a bezerra. Vamos lá filha. Vamos, bora. Ô filhão, não precisa ficar aí agora não. Que a gente vai demorar vir com o garra, com a vaca. Daí a hora que a gente estiver vindo, você ouve o brado. Daí você vem aí cercar ela. Tá. Tá bom? Tá bom. Enquanto isso aí a gente vai subir lá em cima, lá buscar ela. A hora que a gente estiver voltando, a gente brada, tá bom? Tá. Até mais. Tá certo. Tá certo. Agora é live. Vai cair filha. Tá liso. Tá bastante liso. Hoje fez só, mas não foi suficiente pra secar, né? Ainda não secou ainda, né? Não. Bastante barro. Olha lá, gente. Nosso ribeirãozinho ali. Olha que lindo, que bacana que é aqui, gente. Água limpinha, cristalina. Muito show. Olha o sol lá ainda, gente, ó. Olha lá filha, o sol. Olha que lindo. Tá, 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 tá. Se a gente tivesse vindo antes, já tava pronta mais. Dava pra pegar o pôr do sol, né? Se a gente tivesse vindo um pouco antes. Você que atrasou, filha. Eu tive que vestir a Clarice. Clarice tava no banho. E aí a Ágata vestiu a Clarice. Atrasou pra vir buscar a bezerra. Parece que a gente já tá 5 segundinhos. O sol já foi embora e parece que já tá de noite. É. Bora lá, gente. Subindo o morro aqui. Minha filha já tá cansada ali, ó. Olha que a gente chega lá em cima lá, pessoal. A gente vai mostrar o vale pra vocês. Pra vocês verem como que é aqui. Pera que tá pegando aqui o microfone, tá? Aí. Olha que a gente chegar lá em cima lá, a gente mostra. como que é o vale aqui pra baixo. Beleza? Vamos lá que o morro aqui não é brincadeira, não. Tem que ter perna. Tem que ter fôlego e perna pra subir. Acompanha o vídeo até o final, gente. Ai, ai. Aqui também faz bastante passagem de água, gente, porque os bois passam por aqui bastante. E aí quando chove, fica os buracos com água. Vamo que vamo, que a gente consegue. Vou filmar que se minha filha cair, eu tô gravando. Se o senhor cair, o senhor cai junto. É, se cair a imagem foi que eu caí. Ai. Daí sim vocês podem dar risada. Olha que céu lindo, gente, que tá. Olha o vale lá, gente. Vamo virar aqui a imagem pra mostrar pra vocês. Olha, vai pegar um pouquinho do sol lá. Se escondendo. Gente, aqui, eu acho muito bonito aquelas montanhas lá que fica bem de longe. Vamo virar a imagem, filha. Olha só, pessoal. Que lindo aqui já. Dá pra ver uma vista da floresta lá embaixo. Pra cima aí, gente, só floresta, ó. Só mata. Um lugar muito preservado, graças a Deus. E a preservação desse lugar aqui, gente, se dá por conta que não tem estrada, não tem acesso de veículo. Porque eu acredito, assim, que na época que meu pai vendeu o sítio aqui, se existisse uma estrada, a pessoa que comprou, ele não venderia mais. Não venderia tão fácil, né? E, provavelmente, as pessoas iam acabar um pouco com a natureza. E aqui, esse local, esse local é muito preservado devido à falta do acesso. Porque aonde chega veículo, aonde é facilidade, tem a facilidade, gente, existe muito desmatamento, né? Existe muito desmatamento pra virar fazenda, né? Distração da madeira, é legal, né? Olha ali, filha, os burrinhos. Oi, a Estrela, a Zoe e o Nico. Olha ali, ó. Oi, Estrela. Oi, Zoe. Oi, Zoe. Tudo bem? Que lindo. Ó, a Estrela, eles estão indo lá comer o milho, filha. Ei, mas a gente tá indo lá, pra lá agora. Vocês vão ter que esperar um pouquinho. Vão ter que esperar a gente voltar, pra depois vocês comerem o milho. Ó o Nico lá, o Nico e o Arisquinho, ó. A Zoe, vai lá, a Zoe. Vem, Estrela. Ó, o Nico voltou correndinho ali já. Ó o Nico correndo lá, gente. O Nico corre muito lindo, gente. Ô, Nico. Ei, burrinho ligeiro, hein? Eu ainda não peguei ele, gente, pra domar ele ainda não, pra começar a domar, pra começar a amansar ele. Ô, Estrela. Vai lá, filha, vê se a Estrela deixa você chegar perto. Ela não vai deixar. Não vai. Só lá com... Ó o Nico correndo lá. Só lá com o milho que ela deixa, né? É. Bom, pessoal, vamos ver se a gente acha então a bezerra e a vaca, né? Que já tá ficando tarde. Daqui a pouco, pessoal, os macucos começam a piar. Ó, já começaram, na verdade. Eu já ouviu! Não sei se vai dar pra gente gravar o pio dos macucos na hora que a gente voltar, porque eles piam assim que começa a escurecer, né? Se der, a gente vai gravar um pouco do pio dos macucos. Tem bastante macucos piando aí nessas matas aí, pessoal, nas florestas. Ó, Alisson, já foi embora, pai. Já foi, sumiu. Não tem mais nada. Já tá escurecendo, já quase. Tomara que a Catarina esteja perto aqui. É. Se ela estiver lá, não já ouvi. Nossa, daí é complicado. Já é. Se ela estiver pra esse lado de cá, né? É. Vamos ver. Ah, eu não tô... Eu vi ela. Eu não tô vendo ela não. Ah, aqui pra esse lado? Não. Ele é. Pra onde? Pra lá? Eu acho que ela subiu, não sei. Não sei se ela tá pra cá não, hein. Tava deitada ali. Será que vocês viram? Olha ela lá. Onde? Lá no meio do mato, lá. Tá vendo não? Não. Ali. É. Já viram a gente? Já. Bom, pessoal, eu vou lá então buscar ela. Vou deixar minha filha aqui. E aí eu já volto com a vaquinha. Não adianta nós dois ir lá, filha. É. Você fica aqui, tá? Esperando, tá bom? Vamos lá então, gente. Vai, gente. Meu pai daí já tá lá, ó. O Catarina desceu. Tem até de mato. Vamos ver se dá pra gravar aqui. Vai, Catarina, vai! Ih, sumiram? Peraí. Peraí. Olha ali, ó. Subiu mais um pouquinho ali, ó. Olha ali, gente. Peraí. Lá, meu pai também. Oi, filha! Oi! Lá ele, lá, gente. Olha lá. Oi! Dá pra ver o putinho bem pequenininho. Vai, gente. Vamos ver se a gente consegue. Tomara que eles não abizerram, não se assustem muito e... E vai pra longeão, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tô. 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 Vai, já tão rindo, meu. Oi. Lú. Oi! O Pantanil já tá indo atrás. O Pantanil já tá na parede. E aí E aí E aí E aí E aí Vai 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 O bezerra corre bastante, ela é bem ariscada viu Vai Oi filha, cheguei Chegou pai Vamos lá Vai 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 Oi 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 Vem para o caminho. Já vai. Me dá um gai de lenho aqui. Filha, por que você está indo por cima? Vem pelo caminho, filha. Olha, você está virando para lá agora. Vai. 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 Aham. Está onde está o Hélito? Então deixe. Deixe que nós se vira. O Hélito foi tomar banho, gente. Deixou, abandonou o posto dele e foi tomar banho. Agora a gente vai ter que ver se ela vai até lá. Ela vai descer para baixo, filha, por causa dos outros gados que estão lá embaixo. Ah, é verdade. Certeza que ela vai descer. Porque os outros gados, gado, gado, gado desceram a serra, gente. Então não vai gelo. E a dengosa, ela é muito emadrinhada junto com os outros. Certeza que ela vai descer o morro ali. Ela passa o fio por baixo, porque está desligado o choque. Ali, elas estão ali, filha. Já deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou descer por baixo do caminho ali e cercar ela lá. Ou você desce. É melhor descer. Pode ser. Daí ela não vai passar lá na porteirinha, lá. Gente, minha filha vai cercar lá. Não, onde o Elton ia cercar. Eu vou esperar você ir lá, filha. Para depois eu descer aqui, para depois eu tocar ela. Certo. Ela já desceu, já está lá embaixo. Ela vai descer, filha. Ela vai passar. A minha filha já chegou lá. Ainda vem. Ainda é bom, pessoal, as crianças ajudando na tarefa, na atividade. Porque isso faz bem para eles, faz bem para a gente. E ajuda a gente também. Porque a gente sozinha, assim, às vezes dá um pouco de trabalho. Porque ela corre bastante lá para baixo. Porque quando os outros estão ali, ela já pega e já vai e desce direto lá para baixo. Olha a minha fazendeira lá, olha, de bota e saia. Olha a minha fazendeira. Olha a minha fazendeira. O anjo foi tomar banho, disse que vai esperar você. Ah, é? Ah, não, ela disse, sai. Ela está de shorts. Estou de shorts. Achei que ela sai. Vai, Catarina, toca ela e não deixa ela passar, não. Vai, Catarina, vem, vem, vai. Vai, Catarina, vai. Vai, Catarina, vai. Vai, Catarina, vai. Ela quer descer para baixo por causa dos outros. Vai, 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 Catarina, vai, 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 vai. Seguimos, pessoal. Eu trouxe um galho de lenha. Olha o meu galho de lenha, gente, que eu trouxe. Nossa, esse galho de lenha é muito pesado, gente. Papazinha é fogo, amanhã cedo é bom que está sequinho. Ô, mãe, você não está com medo do porrachudo? Não, é, não. Com medo da perna. Não, vai porra. Eu não tinha calça. Eu era essa. Olá, filha. Não. Filha, ó, para. Ela não está com medo do porrachudo? Ela, nossa, está cheirosa ainda. Acabou de tomar banho. Filha, viu o seu pai? Que beleza, viu, meu pai, que acabou de tomar banho? Está cheirosa. Está amecido no lixo, meu irmão. É isso aí, gente, conseguimos. Conseguimos prender a bezerra, graças a Deus. Olha lá, tem gozinho. Tem gozinho. Está bom, tem gozinho. Sei lá, filha. É que não estava aparecendo. Não, não tem problema. Eu vou lá cuidar da cama. É isso aí, gente. Para, gurinha. Nossa, vaqueira. Olha lá, gente, ela se escondendo atrás dos pauzinhos aqui, ó. Olha ela se escondendo atrás dos pauzinhos. Grossa que é, gente. Ela acha que é nessa figurinha aqui, ó. Ai, eu sou perninha. Olha o tamanho das coxinhas. Gente, é isso aí. Valeu, valeu. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu.